Oração de 21 dias de São Germain e Chama Violeta Eu invoco agora o comando santa ametista em nome da minha poderosa presença de Deus, eu sou em mim, o meu eu superior, invoco o amado São Germain e a amada Pórtia, Mestra Kouin e os amados Elohim, Arcturus e Vitória, comando santa esmeralda, os amados arcanjos Ezequiel e santa ametista, as legiões de aquários, as legiões de anjos da Chama Violeta, do Fogo Branco e do Relâmpago Azul, e clamo pela intercessão do sétimo raio de Deus para mim e para o planeta Terra, e que a Chama Violeta venha transmutar o karma individual e planetário. Eu, diga o seu nome. Sintonizo com a frequência do comando santa ametista e das equipes de cura do comando santa esmeralda, para, a partir de agora, iniciar o meu processo individual de cura e iluminação e adequar o meu DNA ao novo sistema planetário. Peço o escaneamento de todos os meus corpos para equilibrar a minha energia com a malha planetária cósmica e universal. Peço o alinhamento de todos os meus chakras para sintonizar agora com os chakras planetários, cósmico e universal. Eu invoco São Germão e seu poder transmutador para curar todo o meu sistema familiar desde a minha origem, limpando, curando e transmutando todas as energias negativas da minha ancestralidade, que não contribua com o meu novo ser neste momento de transição planetária. Eu invoco o meu direito divino para assumir o meu lugar como chama de luz para servir a humanidade na nova terra. E para isso, exijo o meu direito divino à abundância, à fartura, à saúde perfeita, ao equilíbrio emocional e ao amor. Peço para que qualquer energia negativa que esteja impedindo meu desenvolvimento e meu sucesso nesta encarnação ou em qualquer outra existência, peço que seja feita a transmutação imediata através do fogo sagrado da chama violeta e das câmaras de cura do comando Santa Esmeralda. Peço a amada Kuan Yin que me libere através da chama do perdão para que eu possa expressar o meu novo ser em amor incondicional. Peço também a todos os seres iluminados da chama violeta e do comando Santa Ametista que a partir deste trabalho de cura eu assuma a minha consciência de filho de Deus para que eu possa ter minha mente lúcida e clara em todas as escolhas que fizer a partir de agora em minha vida. Peço também que minhas decisões sejam sempre pensando no meu bem maior e bem maior de toda a humanidade. Agora invoco a limpeza de todo o meu campo energético e magnético e ativo o poder de cura em todas as áreas de minha vida. Ativo a chama trina para que sejam elevados os padrões vibracionais dos meus corpos físico, mental, emocional e espiritual. invoco uma varredura em todas as dimensões de meu ser retirando todas as energias sejam seres negativos, elementais, formas pensamentos negativas, formas sentimentos negativos ou aparelhos que não estejam vibrando na luz e no amor de Deus. 1, 2, 3 Limpando, limpando, limpando Purificando, purificando, purificando Transmutando, transmutando, transmutando 1, 2, 3 Invoco agora Um desdobramento de cura e restauração dos meus corpos para as naves de cura do Comando Santa Esmeralda Sintonizo com as equipes de cura e de resgate dos Comandos Santa Esmeralda e Santa Ametista para a cura de todos os eventos da minha vida que impeçam a minha ascensão Ativo agora também as equipes do Sétimo Raio e a Chama Violeta Para a limpeza e transmutação das energias mal qualificadas de todos os meus corpos Eu ativo a Chama Violeta para que a Lei Divina e Cósmica me ajude a expandir minha mente e minhas energias E eu decreto o aumento constante de minha vibração energética e o despertar do meu ser crístico junto à minha consciência Amada Chama Violeta Flamejai, flamejai, flamejai Em cada átomo, em cada célula de meu ser Purificai, purificai, purificai Meus corpos, minha mente e minhas emoções Transmutai, transmutai, transmutai Todas as energias negativas de baixa vibração em mim Em meus corpos e ao meu redor Libertai, libertai, libertai De minha coluna, de meu sistema nervoso central De meus corpos sutis, de meu DNA Da minha memória celular e de meu campo energético Todo o medo, todo o medo, a culpa, o ódio, a mágoa, a dor, a doença, o trauma, a rejeição e todo e qualquer elemental negativo presente Invoco agora A presença Do amado Anjo Metatron Para que com sua espada flamejante de chama violeta Para consumir 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 Todo e qualquer implante E contrato físico E extra físico Proveniente Desta e de outras vidas Desta e de outras dimensões ligadas a mim Cuja intenção Não seja a minha evolução Meu bem-estar Minha estabilidade financeira O aumento de minha vibração energética E o despertar de minha consciência Me entrego Pleno E conscientemente A expansão e a integração de minha magna e divina presença Eu sou E da chama trina em meu coração Em minha mente e em minha consciência Propiciando a ruptura do ego humano e do medo Eu sou E entrego E entrego A divindade o meu coração Eu sou E entrego A divindade o meu coração Eu sou Entregando A divindade o meu coração Eu sou Eu sou Eu sou Agora e sempre Agora e sempre A ação da chama violeta E peço que se integre ao meu novo ser Transmutando Transmutando Purificando Purificando Removendo Todos os vestígios de doenças De medos De culpas De escassez De traumas do passado De dores De bloqueios de todos os tipos E contratos negativos Que possam existir ligados a mim Peço A remoção A transmutação E a libertação De quaisquer elementais Ou implantes Em meu campo vibracional Em minha coluna E em meu sistema nervoso central Selai-me São Germão Em um pilar de fogo sagrado E penetrai Em todo o meu ser Neste momento Transmutando Consumindo E me libertando Profundamente Em nome da minha Magna e divina presença Eu sou Toda A limitação financeira De minha vida De uma vez Por todas Todos os contratos Passados de pobreza Todos os implantes De condicionamento Negativo Em relação A pobreza Instaurados Na memória celular De meu ser Que sejam Liberados Neste instante Em nome De minha Magna E divina Presença Eu sou Eu sou E do poder E fortalecendo Em mim Apenas A emanação Do amor divino Harmonia Alegria Paz Libertação financeira Equilíbrio Equilíbrio Abundância Perfeição Prosperidade E fartura Porque Eu sou Eu sou Eu sou Gratidão Amada e poderosa Presença Da chama violeta Da chama violeta Solume Más Equilíbrio Alegria Também Que sejam Salve O G Segur Es Segur Alegria Legenda Adriana Zanotto